Hoje é a vida, oi! Que sacanagem, que sacanagem Tá ligado? Chegou o melhor momento Chegou tua hora, minha vida Mostra o que tu sabe fazer de melhor Como assim? Vambora, vambora Essa é a raia, o momento De tu mostrar teu talento Não para que eu tô gostando Tô adorando o que eu tô vendo Ela para, desenvolve Com o pom-pom, ela vai descendo 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 Descendo, descendo Descendo, descendo Descendo, descendo O pom-pom, ela vai descendo E se trocasse bondão por bucetão Ia ficar um trem mais... Tá ligado? O bucetão, ela vem descendo O bucetão, ela vem ver O bucetão, ela vem descendo O bucetão, ela vem ver O bucetão, ela vem descendo O bucetão, ela vem ter oito pontão Ah ah, oi vai, 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 vai Ah ah, vai, vai, vai Ah ah, vai, vai Ah ah, pontão, ela vai descendo Descendo, 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 descendo Pontão, ela vai descendo Descendo, descendo Essa é a raia, o momento de tu mostrar teu talento Não para que eu tô gostando, tô adorando o que eu tô vendo Ela para te desenvolver O bucetão, ela vai descendo 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 Descendo, descendo, descendo Descendo, descendo, descendo O bucetão, ela vem descendo O bucetão, mas ela vem descendo O bucetão, mas ela vem descendo O bucetão, mas ela vem descendo Oito pontão Flei foi, foi foi, foi, foi Fumpora